Tô conseguindo dormir não hein caralho, tá estourando nos quatro cantos da quebrada, se liguem é a Play Funk Falou pessoal, mais um pedido aqui do canal, MC Pedrinho Vamos saindo aí, estamos aqui na ponte Rio Niterói Vamos saindo aqui, vamos fazer um retorno aqui de Rio Niterói e vamos até Rio de Janeiro ali Aqui no bairro de, na cidade de Niterói aqui, nós vamos passar aqui Vamos aí, mais um pedido aqui do canal, MC Pedrinho, vamos lá Isso aqui é o mapa RBR e estamos juntos, aqui nós fez o pedido e nós fazemos, tocamos de tudo Aqui é o pessoal da Espresso Tavares aí pessoal, essa empresa aí virtual, se você quiser trabalhar nela, é só dar um chego aí Que eu dou um toque pra você lá, vai só falar com o Léo lá, com o Léo Vitor ou senão com o Felipe Alves Vamos lá, Pedrinho, MC Pedrinho MC Pedrinho é um pedido aqui que o pessoal fez aqui E eu fiz esse ônibus, espero que vocês gostem, eu achei que ficou muito top, ficou muito legal aí Então vamos que vamos aí, vamos fazer o nosso vídeo aqui Saindo aqui de, saindo de Niterói, vamos fazer o retorno aqui Vamos fazer o retorninho aqui Perto da Polícia Militar do Rio de Janeiro Vamos embora, tem ninguém, vamos embora E então é isso aí pessoal, estamos aqui nesse ônibus Seis por dois, muito bacana pessoal aí Opa pessoal aí, dentro aí, aqui é a parte de cima do busão Precisamos ligar o DVD, o DVD não está ligado Que é a parte do cockpit Opa, segura aí mano, segura aí que eu estou indo embora MC, MC Pedrinho, segura aí mano, segura aí Vamos entrar aqui nessa rua aqui Lindo, lindo, lindo ônibus, ficou muito bacana Isso daí Carlão Costa, aqui é o nosso canal pessoal Para você não perder o seu... deixa eu tirar uma foto Vamos lá colocar mais uma música aqui MC Pedrinho Vamos lá Os caras... Vamos entrando na ponte Rio de Niterói Vamos fazer o retorno aqui E vamos pegar a ponte Rio de Janeiro Para ir lá no Rio de Janeiro, pessoal lá perto da rodoviária Terminar a rodoviária lá do Rio de Janeiro Fazer o retorno aqui Top de linha, top de linha Tom aqui dentro Para fazer o retorno A gente pegar a ponte Rio de Niterói Isso daí ó Bacana demais Vamos subir a ponte aqui Hoje o mundo virou Eu confesso que eu não conhecia né Esse MC aí Mas aqui o cara pede e a gente faz né A gente faz o pedido assim Só não faço aquele muito pesadão entendeu Se o cara pedir aqui um vídeo assim do MC Isso aqui tem alguns palavrão É um palavrão aí mas não é muito né Então tá tudo bem Só no começo aí um pouquinho Mas quando é muito pesadão eu não faço não Aí é outro canal Porque aqui é um canal mais familiar né Então vamos lá Isso aí Sem preconceito né pessoal Mas é que não dá né Às vezes eu falo pro pessoal Assistir aí né Assistir com a mãe Com o filho né Então não dá Então a gente faz algum assim Que quando é mais leve assim Tudo bem né Aquele muito pesadão não vai não Ainda tá falando muito palavrão aí É um vídeo curto pessoal Pra vocês curtirem aí Vocês que são do Do Baladão aí Estamos aqui na Ponte Rio Literói pessoal Top de linha É que eu falei Aqui nós tocamos forró, tocamos gospel Tocamos é Sofrência Padres carismáticos Tocamos de tudo aqui Sem preconceito Canal sem preconceito Vamos lá Vamos lá Pedrinho MC Pedrinho Top de linha aí Busão hein Que bacana Vamos mostrar o busão Olha o naviozão aí ó Naviozão passamos embaixo da Ponte Rio Literói aqui MC Pedrinho Vambora Caramba De costas é difícil hein Bacana Bacana Busão ficou top Achei essa foto lá Gostei demais Mas vamos lá MC Pedrinho Aqui no estado do Rio de Janeiro Aqui no estado do Rio de Janeiro Dá um abraço pro meu amigo Felipe Lopes Que é da DTC Que mora aqui em Madureira No Rio de Janeiro Aê Mano Pinote danado hein Quer ver E aí entrando aqui Do Papacabana Eu aprendi que com a vida Não podemos brincar E aí É o funk O rap Tudo junto aqui Nós temos tudo isso aí Temos também aquelas Homenagem aos cantores Que nos deixaram Que deixaram saudades Temos aqui Tocamos de tudo De tudo né Então A turma do funk Tá aí Sempre pedindo aí Eu sempre tô fazendo alguma coisa Falo fácil Mas Só se tiver Não for tão pesado Que as vezes tem umas músicas Muito pesadas Não dá pra ficar pulo aqui no canal Tem que ser separado Até os nossos vídeos de comboio lá Que nós faziam fazer É fácil lá sempre Não tem muitos palavrões A gente não coloca Meu canal Aqui é um canal pro pessoal Assista criança Assista todo mundo Aí ó Isso daí é Se liguem É a brefante porra Aí ó Ah É muito palavrão Viu Vamo lá Temos chegando aqui Vamo parar aqui Vamo parar aqui na Aperta a rodoviária do Rio de Janeiro Aqui pessoal Tá aí Vem dos curtos né Terminou a rodoviária do Rio Isso daí Isso daí Temos chegando Hoje ele é profissional Jogador do seu time Moleque daora Um papel santo Pedrinho AO São Isso daí Tá me funcionando Tipo E aí Vamos Esse é o papel do mal 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 Tá chegando Ai pra cheirão rodoviária pegar uma turma aí para ir para o show, Expresso Tavares aí na área e no Rio de Janeiro, Real Expresso aí do lado e a rodoviária, vamos terminar o terminal rodoviário aqui, vamos dar uma entrada aqui que nós vamos cruzar com a turma aqui, vai ter show no terminal aí, começando a chover, então é isso aí pessoal, é por aqui que nós vamos ficar, mais um vídeo aqui, hoje com funk, é funk ou é rap? Acho que é o funk, é o funk, é isso aí MC Pedrinho, muito obrigado, até a próxima e todos com Deus aí, curtir mais um pouquinho aí do MC Pedrinho temos racionais aqui também pessoal, temos racionais aí, é muito bacana também o vídeo não vamos falar com os alunos não sei de todo mundo, claro que Deus não sou mas eu conversei com ele e essa mensagem ele te enviou para de ser olho gordo, que tu só anda pra trás, quer progressão diversa, esquece o dinheiro e corre atrás de paz Esse é o papel do mal Esse é o papel do mal Conta de felicidade de paz Top, hein, top Eu gosto de escutar as letras Esse é o papel do mal Esse é o papel do mal MC Pedrinho Aqui no busão do Carlão Costa Esse é o papel do mal Esse é o papel do mal A rodoviária aqui Daqui a pouco vai ter um show top de linha Tô simulando, hein, pessoal Esse é o papel do mal Para vocês aí, ó Que curtem o funk Isso aí, MC Pedrinho Isso aí Falou aí, pessoal Um abraço Fui